Não é da índole dele praticar, andar fora daquilo que reza a lei orgânica da magistratura, o regimento interno, e sua conduta pessoal é ilibada. É um desembargador vocacionado para exercer o sacerdócio da judicatura. Então, é lamentável que tudo isso ocorra com uma pessoa que tenha esses predicados. Realmente, não dá para entender. E, por isso, entendemos que esse procedimento se deu mesmo por perseguição. Não existe outra possibilidade, outra alternativa plausível.